Salve galera, bom dia nesta quarta-feira do dia 10 de abril de 2024. Vamos começar mais uma sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acertou crítico sonoro matinal. E hoje trago indicação de canção do Rafael Fernandes, que é um dos representantes da editora Draco, onde o livro Aparece um Dragão, o que você faz, foi editado e colocado em campanha de financiamento coletivo no Catarse. E infelizmente o Rafael não pôde estar conosco durante o nosso bate-papo do Giro da Samana RPG, mas ele conseguiu mandar para a gente a indicação de canção dele. Sendo assim, vamos ver qual é a indicação. Para mim, Aparece um Dragão e o que você faz, o livro do José, me lembra muito as mesas de RPG que eu tinha lá no começo, lá nos anos 90, e a gente sempre ouvia os mesmos discos. Um desses discos era o Live Evil, do Black Sabbath, com o Dio nos vocais, quase power na bateria, e gostava muito de ouvir Children of the Sea, acho que tem tudo a ver. Mestre, eu ataco! Rádio RPG Pará